Oi, minhas divas lindas! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu tô super animada. Trouxe a resenha da base fluida, quem disse, Berenice? Desde que eu mostrei que recebi lá nas redes sociais, eles pediram muito e eu tô testado desde o dia que eu recebi. Mostrei acabamento, enfim, transferência. Tá na maior vibe, né, gente, agora, de bases fluídas. Elas prometem um acabamento super natural, aspecto leve, pele, tipo de linda. Super dia a dia, eu acho. E aí, hoje eu trouxe a resenha pra vocês, eu tentei ser o mais sincera possível, tá, gente? Contei bem os prós e os contras, vocês vão ver aí no vídeo. E eu espero que vocês gostem e aproveitei da resenha, tá? Se você gostar, clique em gostei, se inscreva, que é muito importante, gente, se inscrever no meu canal. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, já somos quase 100 mil inscritos, meu coração tá assim, ó. Hoje, um dia que eu estou gravando é segunda, então eu acho que já seremos, não sei. Enfim, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? E não deixa de falar comigo nas redes sociais que em comemoração de 100 mil inscritos, vai ter sorteio lá, tá? De makes, bafônicas, então não deixa de me seguir por lá pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Beijo, né, social? E vamos lá começar. Bom, amores, vamos ao que interessa. Já estou aqui com a minha cara limpinha, daquele jeito que você sabe que fica maravilhosa, né? Que é meu auge de beleza, tá? Número 20. Eu recebi três cores dessa base, como eu falei pra vocês. A cor número 6, 7 e 8. Essa aqui, número, cor número 6. Essa aqui, cor número 7. E essa, cor número 8, tá? Eu experimentei a 7 e a 8. A 7 se adapta muito bem ao meu tom de pele, mas ela fica muito o tom do meu rosto. E meu rosto e meu corpo são tons diferentes, né? O rosto sempre é mais claro. Então eu escolhi a número 8, que foi a que se adaptou muito mais no meu tom de pele. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A base vem num tubinho assim, gente, de 30ml. Tubinho preto, tá? E com adesivinho da Candice Berenice, em dourado. Linda, gente, essa embalagem, eu achei. Aqui vem as informações da base e tem 30ml, tá? Essa base aqui. A base veio em conta-gotas e aqui dentro, gente, tem um suportezinho que ele tira o excesso de base, tá? Na hora que você for puxar pra não já sair pingando tanto produto. Vocês vão conseguir ver aqui, ó, dentro. E aí a base promete assim, gente. Cobertura média, textura super leve, não acumula produtos nas linhas de expressões, deixando um aspecto bem natural na pele. O produto é livre de óleo, toque seco, é resistente ao suor e tem FPS 50. E duração até 8 horas, tá? Então vamos começar a aplicação. Eu tô aqui com a base número 8, que eu falei pra vocês, gente. E ela rende horrores, ó. Eu vou aplicar aqui, ó. Tá vendo, ó? Toma muito cuidado, gente. Vira o conta-gotas para o seu rosto, tá? Não vira pra sua roupa, tipo assim. Coloca assim, ó. Você vai melecar sua roupa inteira, ó. E ela rende bastante. Então eu não aplico ela em vou só 3 gotinhas, assim, ó, em cada lado. E aí eu vou espalhar com o pincelzinho também da Candice Berenice, tá, ó. Já vou espalhando, dando batidinhas. E essa base, gente, ela espalha muito bem, tá, ó. Só já dando as batidinhas assim com o pincel ou com a esponjinha mesmo, você escolhe. Ela já espalha super bem e você já consegue ver a cobertura, tá? Só que na hora que você vai aplicando, gente, você já vai sentindo uma textura nela bem aveludada, tá? Como a marca diz, ela tem um acabamento assim, tipo de pó, como se você estivesse aplicando o pó no rosto. Só que eu percebi que ela não fica tão sequinha, tá? Assim que você aplica, você vê que ela tem uns brilhozinhos, tá? Então a gente vai esperar secar um pouquinho pra ver como que fica, ó. Eu tô com o pincelzinho Kabu, que ele tem as cerdinhas assim, ó, nem tão durinhas e nem tão molinhas. E você vê que a base não tá riscando, tá vendo? Eu tô dando as batidinhas e ela já vai aceitando super fácil. O que é bem legal pra quem tem dificuldade de aplicar base, principalmente iniciantes, essa base não é difícil de aplicar. Você aplica bem rapidinho e além de tudo não fica aquele rebocão no rosto, né? Fica uma textura assim bem leve. Eu senti que na hora que você aplica, você sente como se a sua pele já começasse a absorver e ficasse só aquele filme assim na pele, sabe? Você consegue sentir sua pele através da base, não fica aquela textura grossa de base, sabe? E na hora que você aplica, você pensa assim, nossa, essa base vai derreter na minha pele porque ela já é bem líquida, né? Na hora que você aplica. Só que não, na hora que você começa a espalhar no rosto, ela é como se ela fixasse, a sua pele já aderisse à base e aí você nem percebe que a base é uma base tão líquida assim. E aí eu apliquei, ela tá bem sequinha. No vídeo eu tô vendo que ela tá um pouco brilhando, né? Mas aqui eu já tô vendo ela bem sequinha. Mas ela não é tão mate, tá, gente? Eu diria que ela é semi-mate, o que eu acho interessante pro estilo de base porque quando você deixa a sua pele tão opaca, já perde esse efeito natural. Então a base já é super leve, já pra dar esse aspecto natural na pele, é legal que não fique tão sequinha a pele. Eu testei essa base já 4 dias seguidos. Eu, como eu falei pra você nas redes sociais que me acompanham, sabe? Eu fui pra 25 de março com essa base, fiquei com ela praticamente o dia inteiro. Então eu achei a duração dela, sim, ok. Dura, sim, até 8 horas. Eu senti a minha pele, assim, bem hidratada, tá, gente? Quando você tira a base, às vezes você sente a pele um pouquinho ressecada. E eu não senti minha pele ficando ressecada. Eu senti que a pele tá bem cuidada e a sensação que você tá de base é zero. Ela não tem cheirinho, gente, de químico, sabe? Ela tem um cheirinho bem gostosinho, tipo como se fosse frutinha, sabe? Não sei explicar direitinho o cheirinho dela, mas é muito gostosinho o cheiro dela. E aí a gente vai ver a transferência, tá? Agora que eu já apliquei, eu vou fazer transferência com vocês. Na hora que você aplica, geralmente ela não transfere muito. Então você vai saber um pouco depois. Só que se a base já transferir, na hora que você aplica, significa que ela vai transferir bastante. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Tô com um papelzinho branco. Vou colocar aqui no gosto. E, ó. Não transferiu praticamente nada no papel, ó. Nada. E por ela ser, assim, essa texturinha super líquida, gente, eu falei assim, acho que essa base, eu acho que base fluida, assim, acho que ela transfere um pouquinho mais. E não, gente, não me decepcionei nada com transferência com a base. Só como na maioria das bases, gente, acho que bases, principalmente pra pele oleosa, tem que ser base de longa duração. Essa base tem oito horas de duração, já é muito bom. Só que depois de algumas horas eu senti que ela deu uma transferidinha, assim, só que nada demais. Não é aquela base que você passa a mão e já deslujou toda a sua roupa. É uma transferida, assim, ok. E a cobertura dela também é ok, ó. Vou colocar ela pertinho pra vocês, ó, gente. Vocês não vêem nada. A pele tá bem, assim, ó, lisinha. Não tá aquela texturinha de base grossa. Tá bem lisinha. Ela cobre, assim, cobertura média. Ó, agora eu vou fazer segunda camada. Vou colocar aqui. Ó, tô fazendo segunda camada e ela não tá arrastando nada de produto também, ó. Dá pra aplicar a segunda camada. Mesmo a primeira textura já tendo assentada na pele, eu não perdi nada, ó. Só que ela cobriu toda a minha pele, gente, ó. Com duas camadas de base e não ficou nada marcado, nada falhado, assim. Ainda não tá com aquela textura rebocão, tá? Ainda você sente aquele vicinho natural. Pra quem tá iniciando, ela é uma ótima dica, porque ela aplica super fácil. Você vai ficar com aquele aspecto natural na pele sentindo que você tá maquiada, porém, sem tacar aquele rebocão, entendeu? Tem o fator de proteção solar, que é o 50, gente. Eu achei sensacional, principalmente pra quem tem a pele mais clarinha. Pra quem tem pele morena e negra, eu acho que até 30 é legal. Mas o fator 50, principalmente pra quem faz procedimentos estéticos, trata com ácido, pra quem tem a pele mais clarinha, é super válido. Eu achei, assim, incrível. Só que na minha pele não durou até o final do dia, assim, com uma textura, assim, bem sequinha, tá, gente? Eu tive que selar a pele. Como vocês estão vendo, ela não fica, assim, ó, com um acabamento bem mate. Você vê que tem aquele brilho natural. Minha pele não tá oleosa, ó, como vocês estão vendo, ela não tá transferindo. Como eu mostrei pra vocês, ela não tá transferindo. Mas precisa selar com pó. Se a sua pele for seca, acho que fica ok. Você vai conseguir usar essa base praticamente sem pó. Mas se a sua pele for oleosa, sério, tá? Não vai dispensar o uso do pó. E aí a gente vai fazer o teste do suor, né? Já disse que era resistência ao suor, então eu já peguei uma... Uma tchuc-tchuc aqui. E eu vou espirrar, ó. Fiz um suor aí moderado, apesar de que eu não sou desse jeito, né, gente? Mas aí vocês vão ver, vão ver ela como é que fica na pele, ó. Não, isso tá escorrendo nada de base. A base tá totalmente fixada na minha pele. Como eu falei pra vocês, eu fiquei o dia inteiro com ela. Eu suei, sim, minha pele produziu oleosidade, principalmente a área T, que é onde eu sempre produzo oleosidade, gente. Uma com as bases mais, outras mesmo, mas sempre. E ela não saiu. Mesmo assim, continua em cobertura. Significa que se você colocar um pózinho, dar uma retocada na sua pele de novo, vai ficar tudo certo, ó. Ó como é que tá, gente? Não tá saindo nada de base, ó. Tô passando a mão. A base não tá arrastando, ó. Não tá saindo. Nada no meu dedo. Ó, não tô perdendo nada. Então a base resistência ao suor, ok, aprovado. E pronto, amores. Voltei com a minha pele finalizada, né? Já dá uma renovada na minha make. E aí vocês... Eu tentei fazer a pele até um pouquinho menos, assim, carregada de produto pra manter mesmo essa vibe mais natural que a base oferece, né? Que é esse efeito mais glow, pele linda, tipo, leve. Não coloquei muito produto, não, tá? E por isso também que eu indico essa base pra você usar no seu dia a dia, que vai funcionar super bem. E construindo camadas também você consegue fazer uma maquiagem, tipo, mais pesada. Ou a natural, que é o que a base vai te oferecer. O que eu acho que pra natural, gente, fica muito melhor, tá? Eu achei que o fator de proteção 150 já deu uma clareada boa na minha pele. Não sei se foi impressão, tá? Eu achei super legal o fator ser bem alto, como eu já expliquei. Ser resistente ao suor eu achei também maravilhoso. Eu fiz a prova com vocês aí, ó. Eu não retoquei nenhuma base, eu só finalizei minha pele. E o resultado final ficou assim. Achei que ficou super ok. A única coisa que eu achei que não é ok é o efeito mate. A base não fica efeito mate, tá, gente? Eu achei que ela fica semi-mate, porque esse brilho, efeito glow na pele, mais naturalzinho, nem dá pra ser se for tão mate assim. Então, se você tem pele super oleosa e não gosta desse efeito mais brilhoso na pele, né, esse efeito mais glow, que é o que a base oferece, esse efeito mais natural, não dispensa o uso do pó, tá bom? E uma coisa super importante, vocês perguntaram sobre a base fluida. Vocês pediram comparação, tá? Eu recebi a base da Vult também, a base fluida da Vult. Só que a cor que eu recebi não foi a minha, por isso que eu não resenhei ainda. E uma diferença muito importante sobre essas duas bases, que eu não posso falar de qualidade dessa base, porque, como eu falei, eu recebi a cor 4 dessa base. Se eu não me engano, tem dois tons pra pele negra, então eu achei, sim, super chato, né, porque não vai atender muitos tons de pele. Não sei nem se vai atender o meu, porque, como eu disse, não tem o meu tom. Só que uma diferença muito importante nessas bases em tom, gente, é que são 10 cores de base da, quem disse, Berenice, tá? Então, a partir das 7, já é pele morena, até a 10 é negra. Então eu achei, assim, uma coisa super importante. Super obrigada, quem disse, Berenice, vocês arrasaram. Essa base já tá à venda, se eu não me engano, a partir do dia 2 de outubro. Então já está à venda, vocês vão encontrar nas lojas, nos e-commerce, nos estantes, ou já vão conseguir encontrar, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, tá? Que é super importante. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Não deixe de falar comigo lá nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo mega especial, até o próximo vídeo e fiquem divas.